A ocorrência que quase terminou em tragédia foi solicitada por um homem que supostamente estaria com a esposa grávida, passando mal e sobre o efeito de álcool e drogas. Depois de receber o chamado, os profissionais do SAMU se deslocaram até o local para atender a vítima. Quando chegaram por lá, o homem e a mulher estavam na casa. O homem exigia que as equipes do SAMU fizessem o atendimento de forma rápida. Ao colocar a moça dentro da viatura, o homem pegou a faca e furou os quatro pneus da viatura. O meliante aciona o SAMU, liga para a regulação, dizendo que sua esposa, que está gestante, está sentindo dor. E com isso a equipe do SAMU se desloca para o local, para a ocorrência. Chegando lá, é totalmente diferente do que ele falou, o solicitante. Chegando lá, o rapaz estava embriagado, com o efeito de drogas. E ele tinha, no caso, ele tinha espancado a esposa, gestante, entendeu? Quando a equipe se deslocou, chegou no local, ele começou a ameaçar a equipe. Queria que a equipe fosse rápido e tal, atendesse com aquela ignorância toda. Ameaçando a equipe. E com isso ele sacou uma arma branca, uma faca, né? E começou a ameaçar a equipe. Acuados e sem saber o que fazer, ligaram as sirenes da ambulância para que vizinhos pudessem socorrê-los. Sem saber o que fazer, a equipe acionou a sirene. Ligou a sirene para ver se a vizinhança, os vizinhos acordassem para poder socorrer eles, ajudar eles, entendeu? E com isso a população, a vizinhança saiu, acordaram e foram lá ver o que estava acontecendo. E assim ajudaram ele e o meliante fugiu, né? A viatura do SAMU teve os quatro pneus furados e com a paciente dentro do veículo, só podendo finalizar a ocorrência depois que o homem saiu do local. A outra ambulância foi solicitada e a paciente encaminhada ao hospital. A polícia agora busca informações para prender o suspeito, que continua foragido. A polícia agora busca informações para prender o suspeito, que continua foragido.